Bom dia, bom dia, meus amores. Bom dia, meu pessoal. Bom dia, meus amores. Bom dia, minhas amoras. Bom dia a todos e a todos. No vídeo de hoje, meus amores, o que é que eu estou fazendo aqui com vocês? Vou estar mostrando, né? Essa foto aqui. Minha filha comprou pra ela, pra ir na academia. Só que essa, ela não gostou, né? Ela não gostou do pai-mé. Ela tem vários, né? Ela tem vários. Só que essa ela não gostou, porque eu acho que não caiu bem, ela falou. Aí, o que é que eu vou fazer? Estou avançada, tá? Eu vou fazer um macacão pra mim com ela. Ela ficou um pouco falcadinha, sabe? Mais um macacão, vai dar certo. Agora, o ruim é fazer... Não tem como depois voltar com o estouro queijo. O que é que a gente vai fazer aqui, ó? Pegar aqui, ó. Vendo aqui? Só você descostura na costurinha. Aqui eu também não sou muito boa de visão. Tem que saber a visão vem a sério. Então, de aqui... Você vai vendo aqui a divisão, ó. Tá vendo? Ó. Aí você vai... Vou raspar assim, não, que eu acho que não é muito bom. Correto é descosturar mesmo todo, né? Né? Assim, né? Com cuidado pra você não cortar a calça, né? Lógico. Eu vou cortar toda ela, meus amores. Já voltando, fica um vídeo muito longo. Tô quase terminando. É muito... É muito... Pra ser muito fácil. Mas você tem que ter um cuidado pra você não cortar, né? A calça. Pronto. Terminei. Ó. Vendo? Ela era assim. Ficou, ó. Ficou assim. Vou botar pro chão. Porque... Olha o tamanho que ficou a cintura. Isso aqui é que vai dar o... Macacão. Como é que eu quero fazer? Não sei. Não sei, meus amores. Não sei se eu faço só uma abertura aqui. Pra me vestir ele assim e botar na cabeça. Se eu faço dois lados. Não sei qual é a outra que vai ficar melhor. Não sei. Cortar aqui. Você faz dois lados. Aqui você só vai pegar ele e encaixar. Acho que... Eu acho que fica bom. Mas não sei. Já se estica e bota. Se não der certo. Pelo meu tamanho, né? Só a gente não sabe. Mas ele estica bem. Se eu for fazer pra tá aqui, acho que não vai dar certo. Acho que é a abertura antes do quarto. Porque assim... Você vem e bota a cabeça de firme o macacão. Só que vai ficar diferente atrás. Saber o tamanho direito, né? Deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Voltando. Então, já sei qual um deles que eu vou fazer. Fazer ela de alcinha. Eu acho melhor. Do que só de coisa. Porque assim me dá uma sustentação melhor. Por conta do... Fartos. Então... Eu acho que eu vou botar ela aqui. Porque não é verdade vocês acompanharem a sua botela. Mas é você firmar ela bem, né? Firmar ela bem. É o que a gente vai fazer. Então, a gente vai... Eu vou trovar ela. Porque eu não sou muito certa de cortar. Ó. Drovar ela bem certinha. Deixa eu trovar aqui o contrário. Tá bom. Não, é assim mesmo. Ó. Drovar ela. Ó. Ó. Vou trovar ela bem. Certinha, né? Ó. Conta com ponta. Vou botar ela aqui pra vocês verem, ó. Vocês cortem. O que vocês acham que vai caber em vocês. Não muito firme, porque senão se desgalça, né? Então, ó. Vou cortar mais ou menos. Deixa eu ver. Deixa eu me ver aqui certinho. Então, eu vou cortar. Vou cortar. Deixa eu ver quantos é aqui. Vou cortar mais ou menos uns três dedos. Dá sobra, né? Sobrando. O ideal é que tá numa mesa. Mas eu não tenho. Uma mesa tá amizade. Deixa eu ver se dá certo. Acho que dá. Como eu tenho meus seios, né? Um pouco mais. Essa tesoura não corta bem, assim. Ela vai mastigando o tecido. A ponta, ó. A ponta ela vai. Agora aqui. Ó, cortei. Vou cortar mais um pouquinho aqui. Só ele. E o outro. Separado. Porque é melhor cortar. Só ele só. Deixa eu ver se deu certo. Desce. Pronto. Ó. Tá vendo? Ó. Vocês já tão vendo quase? Formado o macacãozinho. Só que aqui. Eu acho que eu vou ter que cortar mais o ponto dos meus braços. Né? Aí agora. Eu não sei se eu quero com abertura nas costas. Então, eu não vou mexer. Vou experimentar. E aí já volto. Olha a mãozinha como ficou. Ó. Ficou perfeita aqui. Não ficou muito, né? Graças. Eu tô com calçada. Depois eu vou fazer o seu também. Ó. Ó atrás como ficou. Ó. Tá vendo? Aí eu tô com vontade de fazer aqui. O coisa. Cada um, né? Fica mais bonitinho. Acho que ainda vou fazer. Eu tô vendo? E assim ficou aqui. Tá vendo? Acho que ficou bom. Não é? Acho que tá bom. Ó. Não vou cortar mais, né? E ficou assim. Vou voltar com ele. Com o cozinão as costas. A ver se fica melhor. Não é mesmo? Mas eu vou usar uma ideia também. Você pode usar com ele assim. Não é mesmo não. Tomara que caia, né? Mas. Melhor do outro jeito. Olha, meus amores. Eu vesti esse vestido pra ficar mais fácil. Pra não estar tirando o vestido na roupa. Esse vestido é da linha. Filha. Ó. Vou mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer. O rio fica certo. Tá vendo? Gente, juro que não vai dar certo. Porque, ó. Né? Ó. Aí, onde é que eu vou fazer? Deixa eu sentar aqui e virar vocês. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Tomara que não. O vestido não acabe, né? Porque. Olha o vestido grande. Eu gosto de olhar muito o vestido grande não, meus amores. Mas, quando é de roupa, eu gosto. Ó. Aí, você pega. Centraliza bem no meio, né? Tá aqui pra vocês verem onde é que eu quero. Criar aqui, assim. Porque eu não vou querer muito em cima das costas, não, sabe? Aí, centraliza e você, ó. Só é. Cortando. Ui. Só que eu tava cortando o outro pano. Deus é mais. Ó. Você não pode fazer muito grande, né? Porque quando você vai, ó. Vai esticando. Aí, você vai vendo o tamanho que você quer, né? Muito bom. Pra cá, né? Pra lá. Tem que ficar mais ou menos. Do jeito. Bom, bom. Bom, bom. Bom, bebê de hoje, porque... Pela misericórdia, viu, garoto? Pronto. Aí, você vem aqui. Aí, você só dá uma comidinha assim. Ó, tipo, ó. Cortou. Aí, você vem assim, ó. Só dá uma paradinha na parte de cima. Que é pra dar o detalhe, né? Ó, nas costas. Esses panos, meus amores, da Shein, eles são muito bons. Muito resistentes. Muito, muito. Eu gostei muito. Comprei um short mesmo. Minha filha, eu gosto de comprar calça. Eu só não gosto porque, às vezes, a gente é taxada, né? Eu não gosto muito, não, mas... Fora isso, não tem o que reclamar. Ó, ela vai ficar assim. No corpo. Deixa eu botar pra ver como fica. Vou utilizar a mão, só. De frente. Gente, ficou lindo. Maravilhoso. Nossa, eu acho que se dá uma gente pra bater, né? Ó, tem que pegar a foto também. Ó. Olha, um detalhezinho nas costas. Acho que a câmera tem que abrir mão um pouquinho. Mas, ó, tá vendo como ficou? Ó. Eu. Anse meia, ó. Agora, o detalhezinho da costa que é tudo, eu vou fazer uma foto, né? E é isso. Foi o vídeo de hoje. Já curte, já comenta, já compartilha pra aquela amiga assim que nem que gosta de testar as coisas, né? E é isso. Beijo, beijo, meus amores. Churro de beijo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.